Boa tarde irmãos e irmãos, estou aqui diretamente da pousada da Leblina, Leblina Park Hotel, aqui uma menina que canta bastante, uma chica de bom gosto de boa busca, que representa o nosso nordeste, tem de nome de Francine, a menina canta muito, então o pai e a mãe me autorizou a fazer essa filmagem, e isso aí fica com vocês, para que vocês curtem o canal Royal Cultural hoje, no hotel de Leblina Park, com a cantante Francine, autêntica voz e sanguíno de Regina, canta de maravilha e toca de maravilha, é com vocês, vem comigo. Vou fazer, vou fazer a filmagem com vocês, vou fazer a filmagem com vocês, para que vocês vejam. Leblina Park Hotel, trazendo para vocês aqui, essa cliente que vem nos visitar, cantante, canta bastante, toca bastante, autêntica semente nordestina, norte e nordeste do Brasil, o Brasil inteiro em si, né, temos aqui o lago, os quartos que são maravilhosos, vou passar para vocês, viu. Vou mostrar para vocês aqui. Vou mostrar para a piscina, onde ela vai se apresentar, viu. Fique com Deus. Vem comigo, no final deixa o, se inscreve, aperta o gostei, e agradeço a vocês, o hotel Royal Cultural com vocês, Leblina Park Hotel, com a cantante Francine, a semente do norte e nordeste. Vem comigo. Vem comigo. Boa tarde, amigos e amigos do canal TV Real Cultural, estamos aqui no Leblina Park Hotel, temos um cliente representante da música autêntica regional do Brasil, Francine. Você vai escutar sua voz e como ela toca, e como ela realmente representa esse nosso país, nosso nordeste e nosso Brasil. Vem comigo. Vocês falam um pouco com Francine, diretamente dessa tela. Por favor, pode falar o que você quiser, pode fazer o que você quiser. Oi, tudo bem? Eu sou Francine Maria, represento o nordeste com a safona, sou cordalista, editora, muito instrumentista e também cantora. E eu vou tocar um pouquinho daqui pra vocês. Obrigado Francine, que desfrute, e nós agradecemos pela sua presença e por você estar aproveitando. Tá gostando da pousada? Tá gostando da serra? Você é de onde? Do estado de São Paulo? Bia Pina Boa Terra. É bem pertinho aqui. Terra maravilhosa. Fique à vontade e que desfrute, viu? E obrigado por me dar essa oportunidade. Muito agradeço. Bela, Bela. A Francine Maria esteve também no programa da Eliane e vários outros programas regionais, viu? Curte a música e a representação do norte e nordeste do nosso país. Bela voz, toca muito. Fica aí direto a México, com cantoras, os cordialistas, Francine Maria, pra vocês. Diretamente do norte e nordeste, Bia Pina, Ceará, Brasil, Serra de Biapá, pra todo o Brasil. Francine Maria, vem comigo, com vocês. Neblina Parque Hotel, recebendo essa grande estrela. Essa grande representante do norte e nordeste do nosso país e do Brasil. Bia Pina Boa Terra. 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 neblina parque hotel. Com essa grande estrela da música nordestina Que representa todo o nosso país Francine Maria Obrigado Francine Sucesso para você Que você siga assim E um abraço Que Deus abençoe todos vocês Obrigado Vem comigo Para vocês ouvirem e escutarem Essa grande estrela da música nordestina Do nosso país E representador do nosso país E participa de vários Programas regionais Obrigado Francine No final Deixe um like E se inscreva por favor Para que nós possamos seguir Mostrando para vocês o que é de melhor nesse país A música regional A música do nosso Brasil Norte e Nordeste Francine Maria, vem comigo, obrigado